hoje eu trago para vocês a batedeira planetária britânia modelo bbp 515 turbo então aqui é engraçado agora que eu vi na minha batedeira de turbo bbp 515 turbo inox e não ela não é inox olha lá na caixa especificação bbp 515 turbo 500 watts 11 velocidades mais turbo então vamos lá três tipos de batedores alimentador o batedor globo apenas com oito lembrando que a nova agora tem 12 tá continua com arame fino mas tem 12 então vamos mostrar aqui bem pertinho olha isso aqui ó veio marcado agora que eu vi tirei ela da caixa agora né para fazer o vídeo vem marcado aqui modelo turbo e realmente é turbo perdão turbo inox e ela não é turbo inox ela veio com a tigela plástica comprei direto da britânia tá então vamos dar uma olhada aqui como é que ela vai funcionar então é o primeiro vídeo dela eu vou tem umas gemas aqui que eu usei as claras para fazer uma outra receita e sobraram cinco gemas então eu vou fazer aqui vou fazer uma receita de papo de anjo vamos vê-la batendo as gemas como que ela vai se comportar então papo de anjo para quem não conhece existem muitas receitas quem põe um pouco de amido de milho que é maisena né uma colherinha de fermento mas essa receita aqui é bem portuguesa mesmo é só com gemas então vamos bater isso aqui ver se ela vai bater direitinho então vamos ligar aqui ela não tem início suave esse modelo aqui tá já começa a turbinada bom eu vou mudar velocidade aqui vamos chegar aqui a câmera pertinho você vê que ela não tem velocidade muito definida não tá vamos lá é uma última é é e é é é é é é é é é olha, das 5 gemas ficou isso aqui agora o que eu percebi bastante aqui ela esquentou muito tudo bem que era uma batedeira 220 mas não era para esquentar tanto assim porque o outro modelo da britânia que eu tenho vermelha com um bol de vidro não esquenta tanto vamos, bom, comprei ele novo comprei, chegou ontem vamos fazer mais testes, né? mas a princípio ela esquentou bastante então, uma das características é que não tem o início suave o modelo novo já tem olha, ela já começa rápido então, como eu falei os acessórios, o alimentador, né? que vem com ela o gancho, massa pesada o raquete ou pá e o alimentador então, isso aqui é um papo de anjo basta bater a gema colocar em forminhas vou mostrar para vocês qual tipo de forminha assar depois faz uma calda não precisa ser muito doce e coloca uma calda com baunilha e depois coloca dentro de uma compoteira então, tá aí eu só fiz aqui para mostrar a performance da batedeira tá? bom então, eu peguei as forminhas aqui que foram untadas eu passei desmoldante então, eu vou colocar aqui são nove total não, é doze, aliás vai dar doze então, vamos mostrar aqui olha, ela tem uma ventosa boa que está em cima do fio ela prende bem, tá? a ventosa dela é bem bacana o único problema que eu achei aqui é que ela esquentou bastante e o arame continua fino nesse modelo, tá? e com poucas voltas então, vamos mostrar para vocês como é que completa aqui a receita lembrando que é vou preencher aqui, ó só metade da forminha ela enche bastante tem receita, então, que vai fermento essa minha não está indo fermento somente as gemas batidas mais um pouquinho aqui, ó então, tá aí, gente é isso aí, ó agora vamos levar a passar temperatura quem tiver forno elétrico 160 graus mais ou menos forno a gás mais ou menos 180 graus então, tá aí quem gostou do vídeo gostou de conhecer a batedeira da Britânia Britânia, olha cuidado com o controle de qualidade, hein aqui vem marcado inox e ela não é inox tempo que ela pode ficar ligada eu li o manual 4 minutos então, tá aí quem gostou da batedeira do vídeo não esqueça de deixar o like para ajudar o canal e quem tiver essa batedeira deixa nos comentários e quem tiver ela também e tem experiência com ela vê se ela esquenta porque a minha principalmente 220 ela esquentou bastante ok, gente?